Ora viva, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem vence a transmissão. Hoje estou aqui para falar sobre uma doença, uma doença bastante pertinente hoje em dia e que eu falarei sobre a prostatite. A prostatite é nada mais nada menos que a inflamação da próstata. Galera, não fiquem assustados, essa doença apenas atinge o homem, porque o homem é o único ser que tem esse órgão, faz parte de um dos órgãos reprodutores masculinos. Essa doença surge devido a alguns hábitos sexuais e também da higiene do mesmo órgão. Essa doença pode ser causada por algumas bactérias, como por exemplo a Enterobacteria, a Inxarisa C. coli e outras. E também o mau hábito sexual da juventude, ou seja, da pessoa que faz o mesmo ato, no caso. A masturbação é um dos fatores muito importantes a se ter em conta no estudo dessa doença, porque a prática excessiva também do sexo também pode causar esta doença. doença. Então, como sinais e sintomas desta doença, nós destacamos a febre, a dor na região do hipogástrio e dor de cabeça. Sim, é necessário que se faça alguns exames para se saber se essa doença é causada por uma doença, ou seja, por uma bactéria ou é por causa do hábito errado sexual. E para o tratamento dessa doença, são usados os antibióticos e também são usados alguns fármacos para aliviar os sinais e sintomas, como por exemplo a febre, a dor de cabeça, a dor da mesma região. Obrigado.